Música O 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior celebrou 32 anos de instalação na cidade de Jaú no dia 3 de abril de 2018. A solenidade foi realizada na atual sede do batalhão, localizado na Rua 24 de Maio, no bairro Vila Nova. Esta é a quinta sede do batalhão desde a sua instalação no município, no ano de 1986. Ao todo, o 27º BPMI reúne três companhias de polícia, congregando dez cidades da região. Jaú, Barra Bonita, Bariri, Bocaina, Boracéia, Dois Córregos, Igaraçu do Tietê, Itaju, Itapuí e Mineiros do Tietê. Além de Jaú, as outras duas companhias estão sediadas em Barra Bonita e Bariri. O território do 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior compreende uma área de 3.055 quilômetros quadrados, atendendo a uma população de cerca de 315 mil habitantes. O comandante do 27º BPMI, Tenente-Coronel Luiz Gustavo Pistori, destaca quais são as principais características de um batalhão de polícia militar. A função do batalhão, na verdade, é uma função de policiamento territorial, mas a estrutura do batalhão em si é de dar suporte às companhias operacionais que fazem efetivamente o policiamento nas três companhias. São dez municípios atingidos pelo nosso batalhão. De Jaú, obviamente, a primeira companhia é a maior do batalhão, mas as demais têm um aspecto diferenciado pela distância. São vários prefeitos envolvidos, várias necessidades envolvidas, diferenciadas, inclusive. Só que cabe ao batalhão buscar o atendimento de todas as demandas, seja numa solicitação de policiamento em específico, num evento de determinada prefeitura, seja nas parcerias com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com os conselhos tutelares de cada município. Enfim, a função do batalhão, mais do que organizar todo o policiamento, é de dar suporte para que essas companhias tenham a melhor forma de policiamento e condições de realizá-lo da melhor forma possível. A cerimônia que marcou os 32 anos do 27º BPMI também contou com a láurea de policiais militares que se destacaram recentemente. A láurea é uma honraria destinada ao policial militar que se destaca. Ela tem 5 graus, do 5º ao 1º grau, sendo este o mais importante, de valor mais elevado. Todos os policiais militares do nosso batalhão, pelo menos a grande maioria deles, são merecedores de uma distinção de honraria. Porém, existem graus de importância de atuações em ocorrências, ou atuação administrativa, ou através de programas sociais que o batalhão desenvolve, como o caso do PROERD, que faz com que esse policial militar seja indicado e lhe seja concedida essa láurea de mérito pessoal. Como eu falei, são em 5 graus, e hoje tivemos o laureamento de vários policiais militares em 1º grau. Ou seja, eles galgaram todas as láureas anteriores, chegando ao máximo. E isso, para nós, é um fator de tamanha honra de poder contar com o apoio desses nobres policiais militares, dessas pessoas que realmente se dedicam sobremaneira à causa pública, não se limitam a trabalhar só no momento em que estão de serviço. Eles continuam trabalhando, muitas vezes fora do horário, fazem campanhas voluntárias, atuam em horários de ocorrência diversos, sob diferentes tipos de clima, temperatura, sob diferentes níveis de agressividade do infrator da lei. Então, realmente, esses policiais militares são merecedores, e o evento como hoje faz com que a gente destaque o recebimento dessas láureas. O Tenente Coronel Pistori aponta qual é o principal desafio para o batalhão nos próximos anos, e também projeta a importância da atividade delegada no município de Jaú. O convênio de atividade delegada é um projeto que já tentamos implantar aqui em Jaú desde 2011, inclusive foi fruto de um trabalho de mestrado lá em São Paulo. A necessidade da polícia colaborar com as ações fiscais de postura no nosso município e toda a região é clara. O policial militar, em seu atendimento diário de ocorrências, ele verifica muitas ações que não chegam a ser infrações penais, mas de uma certa forma são infrações administrativas em âmbito municipal. E isso causa uma sensação de insegurança muito grande na população. Então, por exemplo, um terreno mal capinado, uma poda de árvore mal feita, causam risco à sociedade, medo, a escuridão causa medo, e a polícia militar nessa parceria com a prefeitura tem condições de ser o fiscal efetivo do prefeito e concomitantemente faz o trabalho de polícia. Então, existem uma série de situações de incivibilidades que o policial militar pode atuar e que necessariamente também é função da prefeitura. Então, a atividade delegada vem como um auxiliar nesse processo, sem que o município gaste um tamanho, a verba, com contratação de efetivo. Existe um turnover aí, as pessoas se aposentam, têm férias, são afastadas, coisa que a prefeitura não precisaria gastar efetivamente, havendo apenas a gratificação aos policiais militares que efetivamente trabalharem. Então, é bom para o Estado, porque continua o espectro da segurança pública, é bom para o município que não há necessidade de uma contratação de vários funcionários, vários fiscais, para exercer a função de fiscalização municipal. Não raro a gente ter conhecimento de que fiscais são até ameaçados durante o exercício da sua profissão, e que se tivesse um respaldo da polícia militar, fariam o seu papel de uma forma mais adequada. Então, é a polícia militar exercendo esse papel, com a força do Estado, quando se for necessário, para que se cumpram as leis. O principal desafio, em termos de estrutura e infraestrutura, para os nossos policiais militares melhor atender a população, é o término da construção da nossa base de força tática, na Avenida Alfeu Fabris, perto do Espaço Expo, de forma que a força tática lá terá uma estrutura totalmente útil, para que a implementação do canil seja a melhor possível, para que as viaturas e homens da força tática tenham um ambiente salubre e ideal para o seu treinamento, para a sua atuação, e é um ponto, obviamente, estratégico dentro da cidade, ou seja, perto de rodovias, que fazem com que o seu deslocamento seja muito rápido para qualquer necessidade na área do nosso batalhão. A Tenente-Coronel Daniela Penasso Sela assumiu recentemente o posto máximo do Comando de Policiamento do Interior 4, sediado em Bauru. Ela ressalta que o trabalho realizado pelo 27º Batalhão é também modelo para outras unidades de polícia. Na verdade, eu trabalho na região há mais de... Nossa, desde 94, na região de Bauru. Trabalhei um período na cidade de Bauru, depois com a minha promoção a capitão, eu fui trabalhar na cidade de Lins, onde permaneci até a data de sexta-feira. Por ocasião da aposentadoria do Coronel Ayrton, e por eu ser a Tenente-Coronel mais antiga, eu que, na verdade, na carreira militar, eu que tenho que assumir, até que seja classificado um novo Coronel para o Comando do CPI 4. Então, eu fico nessa função, em razão da antiguidade, por ter mais tempo no posto. Então, é por isso que eu estou lá, até que seja apresentado um novo Comandante, eu fico nessa função interinamente. Jaú é uma cidade que sempre se destaca positivamente, a região de Jaú como um todo, o Batalhão de Jaú. Porque, assim, os indicadores, mesmo sendo uma região que tem uma população muito grande, que tem uma área relativamente grande, mas tem indicadores criminais muito baixos em relação a outras regiões. E isso, assim, é até motivo de destaque e faz com que a gente procure saber o que é feito aqui de diferente para que a gente possa copiar nas outras regiões. E tem várias ações que são realizadas aqui e que a gente acaba realizando também em outras unidades. Por exemplo, o MAP, que foi implantado, o Sistema Órion, que recentemente foi implantado. Agora tem um outro projeto que está sendo implantado, que o Pistori acabou de me passar, com o Poder Judiciário. Então, tem várias ações que são parcerias importantes junto com membros da sociedade, porque a gente precisa justamente disso, dessas parcerias, porque a polícia sozinha tem uma ação limitada, que faz com que a nossa efetividade aumente. E, com isso, os indicadores reduzam. Então, a gente sempre está tendo essa troca de experiências e Jaú realmente tem se destacado muito nisso. Diversas autoridades militares e civis participaram do evento. O delegado seccional, Ricardo Dias, enfatiza que a constante troca de informações entre as polícias civil e militar garantem maior efetividade na segurança pública, tanto em Jaú como na região. Essa integração, essa sinergia, como você bem disse, Danilo, ela é muito importante. Eu aproveito aqui para parabenizar o 27º Batalhão pelo seu 32º ano de vida. Em nome do Tenente Coronel Pistori, que assumiu recentemente o comando aqui, cumprimentar todos os policiais militares que integram o 27º Batalhão, homens e mulheres que trabalham diariamente, colocando em risco as suas vidas na defesa da sociedade. E trazendo mais segurança à população de Jaú, apresentando as ocorrências policiais para que a polícia civil complemente o trabalho inicial feito nas ruas pela polícia militar, através da investigação. Nós temos, graças a Deus, conseguido um índice de esclarecimento dos crimes mais graves aqui em Jaú. Nós temos, não temos hoje nenhum crime de maior repercussão ou de maior gravidade cuja autoria não tenha sido esclarecida. E isso, evidentemente, tem relação com o trabalho integrado de todas as forças policiais. A polícia militar troca muita informação com a gente. Nós também, da mesma maneira, procuramos trocar informação com a polícia militar. isso é fundamental. E a gente fica muito feliz com os resultados alcançados. Então, é sinal que essa sinergia e essa integração tem dado resultado e a gente fica muito contente com isso. Os vereadores Agentil Cato, Guto Machado e Toninho Maçom prestigiaram a solenidade que marcou os 32 anos do 27º Batalhão em Jaú. Na verdade, eu só tenho a agradecer o batalhão. Eu venho de uma associação que nós precisamos quase que diariamente deles. E todas as vezes que nós precisamos do batalhão para as denúncias de maus tratos, a Paja, eu e todos os outros voluntários foram prontamente atendidos. O Pistori já é um amigo de uma longa data. Eu não poderia ficar sem prestar essa homenagem a ele. Fiz questão de estar presente. E só tenho a agradecer a todos esses policiais que nos ajudam todo dia no combate de maus tratos. Para mim, é uma felicidade muito grande estar presente nesse evento. Eu sou prova viva que o trabalho que eles fazem com a comunidade é algo impressionante. a atenção que ele dispende para nós, a segurança que ele nos transmite em qualquer tipo de caso é uma coisa que nos enche de orgulho. E agora, sobre o comando do Coronel Pistori, a gente fica mais feliz ainda porque é uma pessoa que é a favor da causa animal, que gosta da causa animal, que sempre nos ajudou a favor dos nossos projetos. Então, hoje, em 2018, a gente começa esse ano com chave de ouro com o comando do Coronel Pistori. É muito importante para a nossa população do Jaú, para as nossas empresas, para as nossas escolas, a segurança. O Jaú é privilegiado pelos nossos policiais que aqui têm passado. Hoje, tivemos o prazer de conhecer policiais que estão aqui há 30 anos, que vieram até mais tarde, que têm filhos trabalhando em Jaú. e com todo esse trabalho, esse empenho dos policiais, da nossa companhia. Então, quer dizer que nós estamos muito bem, graças a Deus, graças aos policiais, esses homens e mulheres, que deixam suas casas, que deixam seus filhos e que vão, então, a cuidar das nossas famílias, dos nossos filhos, das nossas escolas. Então, parabéns pelo 32º aniversário do nosso 27º Batalhão aqui de Jaú. É uma satisfação grande estar participando dessas festividades, desses 32 anos, dessa instituição e desse batalhão que tem representado tanto para a segurança da nossa cidade e não só para Jaú, como também é um batalhão que está distribuído em toda a nossa região, representando em torno de 315 mil habitantes. E temos aqui com satisfação divulgar que a cidade de Jaú mais uma vez está por oito anos entre as cidades menos violentas do nosso estado. Então, isso daí é... Só tem a enaltecer a instituição, a polícia militar, o batalhão, esses 32 anos de serviço prestado com muita dedicação, doação e um trabalho de qualidade. E pedimos que... E destacar também a prioridade da instituição que é a polícia comunitária. Está muito dentro daquilo que a população deseja, almeja, que é ter a polícia muito perto de si mesmo e proporcionando toda a segurança. E segurança é aquilo que a população mais deseja ultimamente, né? E graças a Deus eles têm feito e muito bem o papel deles, que é promover a segurança para a nossa cidade e região. Música 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 Música